Salmo 119 Salmo 119 Obedeço a tua palavra porque o Senhor vai me matar Não, olha aqui Obedeço a tua palavra porque os teus testemunhos são maravilhosos É bom demais quando a gente entende Que obedecer a Bíblia Não é simplesmente uma vacina contra o mal Mas é que ela nos faz bem O salmista era tão apaixonado assim pela Bíblia Que o texto diz assim Abra a boca e suspiro Você já suspirou por alguma coisa? Ai que vontade de estar na praia Ai que vontade de que a minha mãe Estivesse vivo Ai que vontade de estar num restaurante O salmista diz Eu suspiro pela tua palavra Não é porque ela simplesmente é uma vacina contra o mal Ela me faz bem Entenda isso Esse livro é a nossa cura É o nosso remédio É a nossa bússola É a nossa resposta Esse livro é que nos acalma Que põe em paz essa guerra interior Que a gente acorda com ela e dorme com ela Você quer sentir verdadeira paz, xalom De verdade? Está aqui nesse livro Que você suspire por esse livro E você verá então o Senhor por as mãos E cuidar de você O salmista era tão doido pela Bíblia Porque ele dizia Corre rios de lágrimas dos meus olhos Só quando eu vejo que a tua palavra é desrespeitada Que possamos ter esse amor e esse apego pelo livro sagrado E que possamos obedecê-lo Não para poder ficar livre de algum mal Mas porque a lei do Senhor é maravilhosa Seja você alguém apaixonado por essa lei hoje E que você seja louco por Jesus e pela Bíblia